Olá boa tarde sejam todos bem-vindos ao meu novo vídeo para o canal hoje eu vou falar sobre o Google Keep é a segunda dica do aplicativo do canal então como vocês já devem ter percebido o Google Keep é desenvolvido pelo Google e o que ele é é um aplicativo onde se pode guardar suas notas fazer listas e também algumas outras coisas a interface do aplicativo é bem simples principalmente esses quatro botões aqui criar uma nota para você fazer diretamente uma lista gravar uma nota com voz e também gravar uma nota com foto que as principais coisas legais do Google Keep então aqui ele tem o seu perfil tem os lembretes também e os marcadores o arquivo e a lixeira vou explicar um pouco sobre cada um quando você vem aqui para criar uma nota tem o título a nota tem a parte do lembrete e tem dois tipos de lembrete por hora ou por local e dá para também depois algumas atualizações dá para marcar para ele fazer esse lembrete periodicamente isso é muito legal e dá para você adicionar mais pessoas porque assim ele é totalmente conectado com sua conta do Google então se você tiver mais gente na conta do Google você pode fazer uma nota para várias pessoas é muito legal isso daí aqui dá para definir também cor para você se você se basear por uma cor digamos assim todos os laranjas são coisas para comprar e sim sucessivamente e que dá para adicionar marcadores os marcadores também são bem legais que você pode depois também pode categorizar eles e aqui que você pode ir ó para fazer uma lista e vai não mostrar cada seleções uma cópia excluir aqui vai adicionar imagem escolher se quer colocar uma imagem que você já tem ou não é diretamente para você fazer uma lista de tarefas e nesse botão aqui para fazer uma nota por voz caso com voz e nesse aqui para você fazer uma nota com a foto na barrinha lateral entrar nos lembretes vai ser todos os lembretes que você já fez em breve e os os próximos os que você já completou eles saem daí depois que você completa eles aqui os marcadores se você marcou alguma coisa em alguns marcadores vai aparecer aqui é muito legal para você se para você organizar quando você vem aqui na interface principal e joga para o lado ele vai para o arquivo o arquivo fica aqui no arquivo essa nota nunca é apagada ela só é apagada depois que você vai para a lixeira e mesmo assim se você colocar na lixeira ela só é apagada depois sete dias então digamos assim você marcou uma coisa e sem querer e vou para a lixeira você tem sete dias para recuperar se isso não foi importante sete dias provavelmente não será importante mais então como eu estava explicando para vocês a parte da conta do google porque isso é legal digamos assim se você deixar a sincronização ligada nos seus dispositivos com android ios ou seja ele qual for você pode usar o google keep simultaneamente se você deixar assim como eu já falei se você deixar a sincronização ligada a partir do momento que você coloca isso aqui na próxima vez que ele for sincronizar que é cada instantaneamente ele já vai trazer tudo novamente então eu tenho isso no meu tablet no meu computador e no meu celular todas as notas estão sempre atualizadas se eu coloco uma coisa no meu celular ele vai para o meu ele vai para o meu computador e assim sucessivamente é muito legal isso daí porque você pode tá tô sem celular então tô com o meu tablet então eu vou lá e coloco uma nota depois que eu tiver com o meu celular se tiver sincronização ligada eu vou conseguir ver essa nota porque ele sempre sincroniza aqui outra coisa interface que dá para deixar assim dá para pesquisar uma nota no caso por por nome essas coisas assim do que aparecer o nome que você pesquisar ele vai fazer isso aqui outra coisa também é legal é o widget que dá para deixar na tela inicial aqui eu tô com o redmi 2 mostrando só que ele não deixou colocar o it do google keep só que queria que nos outros outros launchers normais vai deixar colocar e é muito legal porque né o basicamente o widget é isso aqui ó essa faixa aqui ele tem esses mesmos botões tem a botão de criar uma nota criar uma lista criar uma nota com voz criar uma nota com foto também essa foi minha dica eu sei que bastante gente deve conhecer esse aplicativo só que tem muita gente que não conhece e eu recomendo muito ele pois eu ele me já saúl já me salvou muitas vezes a partir desse vídeo 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 que eu tô gravando agora eu fiz uma parceria com o canal estúdio android então ele vai se divulgar e eu recomendo os tutoriais que ele faz e outras coisas que ele faz no canal dele recomendo que vocês se inscrevam de uma passadinha lá no canal dele os links estão na descrição do vídeo e no canal também ele tá naquela minha parceiro e agora ele é meu parceiro então eu queria que seja só isso se você gostou deixa o joinha comenta embaixo tem mais alguma dica de aplicativo ou uma sugestão de vídeo se inscreva no canal e até a próxima tchau tchau